Em 2021, a Petrobras lucrou 104 bilhões de reais. Aí você fala, caramba, Thiago, como é que a Petrobras lucrou tanto? Lucrou 104 bilhões, tá. Eu te falo como. E pagou 101 bilhões aos acionistas em dividendos. Ou seja, 98% do lucro praticamente, 97,5% aí, foi pago a acionistas. Nenhuma empresa do mundo faz uma coisa dessa. Nenhuma empresa vai e fala, nossa, eu lucrei 100 e eu tô te dando 98 e ficam só dois aqui pra pagamento de dívidas, pra novos investimentos, pra ampliação da empresa. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Sem delongas aí do plano do Jean Paul Pratis, o que vai fazer? Por que o mercado gostou tanto? Tá muito difícil ser bolsominia no Brasil ou ser aí algum desses antipetistas. Porque, olha, tá tudo dando certo e, mais do que isso, o governo tá mostrando competência em muitos níveis aí, que até em governos anteriores, o governo, tanto o governo Lula quanto o governo Dilma, não conseguiam convergir aí com alguns setores. Nesse governo estão conseguindo. Olha, o que aconteceu essa semana é um negócio assim pra entrar pra história. O presidente da Petrobras, o Jean Paul Pratis, que também é senador, né, pelo Rio Grande do Norte, o Jean Paul Pratis anuncia que vai cortar pela metade os dividendos dos acionistas da Petrobras. E aí você imagina, caramba, quando corta os dividendos, as ações caem. Porque o acionista compra a ação pensando em valorização da ação, mas também pensando em ganhar dividendos. Dividendo ainda no Brasil é livre de imposto, então é dinheiro limpo que esses caras ganham. É, a ação vai cair. Não. A ação disparou, subiu mais de 5%. Você fala, caramba, qual empresa no mundo anuncia que vai cortar dividendo e a ação sobe? E a bolsa disparou. E o dólar caiu. Aí você fala, caramba, é, pode ser que seja só coincidência. Olha, e pra quem acha que é pouco, a Goldman Sachs, que aí é uma das maiores investidoras no mundo, colocou ontem a Petrobras como papel recomendado para compra. Com alvo lá em 35 dólares. Quer dizer, estão com alvo lá em cima. Ou seja, compre mais nos próximos meses e segura essa ação e vá comprando. Porque o alvo 35 dólares vai demorar aí mais de um ano pra chegar nesse alvo mesmo, as ações subindo muito. Então, quer dizer, estão recomendando, tem uma coisa que chama no mercado financeiro que é buy and hold, que é compre e segura. Que assim, essa ação é boa mesmo. Olha, a coisa tá mudando. E eu imagino a cara de bunda dos bolsominions que falavam, ai, mas o Brasil vai virar uma Venezuela. Ai, nossa, o Brasil vai virar uma Argentina. Vão parar de investir no Brasil. A Petrobras vai falir. Tá aí, ó. Eu peço aí sua inscrição no canal que a gente ainda vai comemorar muitos grandes feitos aí do governo Lula e muitas vitórias nossas que eles vão tentar o golpismo, mas eles vão perder, viu? Falou.